Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Filho. Vem lá e do céu nosso sono, em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Vede fiel nossa mente, a vossa besta proteja, quem vos amou fielmente. Vem que sou nosso atendemos, fiais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo impiedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Meu corpo no repouso, está tranquilo. Vem que sou nosso atendemos, fiais planos malvados. Abam, meu Deus, por quem vós me refugiu. Digo, ó Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de nós Deus que inspirou uma admirável afeição Deus santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha graça Meu destino está seguro em todas as mãos Fui demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu indico o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se eu tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejuvila de alegria E até meu corpo no reposo está tranquilo Pois na vez de me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vossa felicidade Junto a vós felicidade sem limites Felícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio é nós sempre além Meu corpo no reposo está tranquilo Que o próprio Deus da paz vui e santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Salve-nos, Senhor, quando velamos Salve-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Vossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salve-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nós também em te vigi com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Senhor Senhor Nosso Deus Após as fatigas de hoje Restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que por vós renovados Nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ir em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Ó Mãe do Redentor do céu Ó porta Ao povo que caiu socorre exorta Pois busca levantar-se Virgem Pura Nascendo Criador da Criatura Tem piedade Tem piedade de nós Eu vi suave O anjo te saudando com seu ave Tem piedade de nós Tem piedade de nós